Música De volta com o Em Discussão, hoje falando sobre a dependência química e como se livrar dessa questão. Bom, a gente queria falar agora sobre a questão da internação, como é que ela deve funcionar e eu vou falar agora com o Rodrigo primeiro, porque no bloco anterior você falou que a internação é 100% voluntária. Mas o que se pode fazer quando a pessoa não quer ser internada e a família precisa de algum jeito buscar uma solução? É, atualmente, quando algum paciente, algum usuário que deseja ser internado, ele procura a internação voluntária. Agora, no caso dele não querer ser internado, a família pode procurar hoje o Ministério Público para que o Ministério Público possa, vamos dizer assim, facilitar essa internação, através da internação compulsória, que na verdade é através de ordem judicial. A internação involuntária é quando o paciente não deseja ser internado, mas existem leitos específicos para isso. Hoje em dia, aqui na Paraíba, não temos, nem no Juliano Moreira, nem no CAPS, desde de internação involuntária. Os pacientes ou se internam através de forma voluntária ou através da justiça, que é a internação compulsória. João, na sua opinião, a internação involuntária, ela pode resolver? Ela pode ajudar? Olha, Rafael, narcóticos anônimos, a gente não tem opiniões sobre questões alheias. Uma delas é tratamentos de internação, seja voluntário ou não. Inclusive, narcóticos anônimos, nós não temos vínculo com outras instituições, seja ela privada ou do governo. Nós somos uma imandade de homens e mulheres, para quem as drogas se tornaram um problema maior. E hoje estão conseguindo se recuperar através do programa de 12 passos de narcóticos anônimos. E o que é mais importante é que funciona. Por que funciona? O que é que tem no grupo, nessa ajuda mútua, que acaba dando certo? Nós entendemos que não existe paralelo na terapia de um adicto ajudando e entendendo outro adicto que está em busca ou que já está em recuperação. Não existe esse paralelo nas nossas reuniões. Qual é a concepção, então? Sobre? Sobre as pessoas que buscam, por que elas conseguem lidar com essa situação? Sim, nós entendemos que o desejo de parar de usar, como é o nosso único requisito para fazer parte de narcóticos anônimos, é ter o desejo, não importa a classe social, renda, situação financeira, religião, opção sexual ou não, mas o desejo de parar de usar em conjunto com a ajuda das outras pessoas, dos outros membros de narcóticos anônimos que estão lá nas reuniões, funciona. E as pessoas que vão buscar o narcóticos anônimos, geralmente já passaram ou estão passando também por outros tratamentos paralelos, como acompanhamento de medicações e tal, ou vocês não levam isso em consideração? A gente procura não entrar nessas outras questões, sobre outros tipos de tratamento. A gente procura focar na recuperação através desse... Mas se uma pessoa chegar lá para uma reunião e ela está passando por um tratamento alternativo e está querendo buscar o narcóticos anônimos como mais uma ajuda, ela também é recebida sem distinção? O único requisito para fazer parte de ENEA é ter o desejo, nós não cobramos matrícula, taxa, não importa de onde ela chega, se ela quiser parar de usar, nós vamos estar lá para receber ele. A rotina aqui é assim, atividade a todo instante, tudo para manter a cabeça ocupada de quem tem dificuldades de esquecer as drogas. Oficinas de teatro e conversa com psicólogos fazem parte da programação, mas ninguém fica interno aqui, a não ser quando precisa desintoxicar e permanecer por apenas 14 dias. A gente reorienta essa pessoa a lidar com os problemas da vida, a entender essa dor que ela sente muitas vezes e o que está por trás dessa dependência é uma dor na alma que nem ela mesma entende. Então assim, a gente ensina essas pessoas a conviver com seus problemas lá fora e ela tomar a decisão de se vai querer usar ou não a droga. Esse é o nosso diferencial. A gente não se preocupa se ela vai parar de usar ou não, a gente deixa essa decisão na mão dela. O Centro de Atenção Psicossocial AD é voltado apenas para o tratamento de dependentes de álcool e outras drogas e, portanto, tem uma metodologia diferenciada dos outros CAPs. A gente trabalha com equipe multiprofissional, onde tem clínico, tem o infectologista e o psiquiatra. E às vezes a gente identifica que a sua questão não é a droga em si, mas alguma comorbidade, ou seja, você tem algo por trás disso, seja transtorno mental, bipolaridade, esquizofrenia, borderline. E a gente traça com ele o que a gente chama projeto terapeuta singular, ou seja, algo que é só seu. Porque todo mundo tem um porquê de usar droga, todo mundo não usa droga por uma coisa em comum. Cada um tem seu motivo. Um método que está dando muito certo com o seu Sérgio, que teve problemas com álcool durante mais de 50 anos e há mais de um não coloca mais bebida alcoólica na boca. Desde o dia que eu comecei, até o ano passado, nada deu certo na minha vida não. Agora, como eu parei, eu estou dando mais um passo à frente porque agora não tem mais a bebida. Então, eu ainda estou conseguindo dar uma trabalhada aqui, outra ali, eu ganho meu dinheirinho sossegado e rendo, porque agora não tem mais o álcool para me extraviar com bebida, nem colega, nem ninguém, para estar junto comigo e eu pagando, fazendo despesas. Agora, seu Sérgio participa de reuniões para deixar o cigarro. As histórias aqui são sempre muito parecidas, independente de qual tipo de droga a pessoa consome. Muitos desses conflitos não são resolvidos dentro desse ciclo familiar e esses usuários vão para a rua. E aí, na rua, eles encontram um diverso mundo de sofrimento, onde se deparam com realidades que não estavam preparadas. E aí, uma delas, além das drogas, é a criminalidade e a pobreza, a miséria, porque aí não tem onde dormir, não tem o que comer. Então, essa é a realidade de muitos. O CAPS-AD de João Pessoa é um dos dois do Brasil que pertence ao governo do Estado, já que esse tipo de serviço é desempenhado geralmente por prefeituras. Aqui, são feitos cerca de 780 atendimentos por mês e, segundo a coordenadora, o trabalho tem bons resultados. A gente aqui tem resultado excelente, a gente tem professores universitários que voltaram a dar aula, a gente tem jornalistas que voltaram para o seu trabalho, a gente tem pessoal da polícia, a gente tem pessoal do corpo do Unique, porque todo mundo só imagina que, ah, dependente químico é aquele morador de rua, é aquela coisa, e aí é uma coisa que são, ou seja, são, é o estigma que colocaram, mas não é isso. A gente aqui tem dona, donas de casa, mãe de família, professoras, a gente, é como eu disse a você, professores universitários, e essas pessoas começam a retornar. Rodrigo, em que casos as pessoas precisam fazer o uso de medicações, de buscar outros tratamentos? O que é que, como é que vocês direcionam essa questão? Na verdade, é uma avaliação médica que nós fazemos com cada paciente. E, inicialmente, faremos, assim, uma estratificação do nível de gravidade daquela dependência. O que leva em consideração, então, o nível de dependência? É, o nível de gravidade. Então, você tem pacientes que fazem uso daquela substância, mas não apresentam outros problemas, como depressão, psicoses. Então, esse tratamento é um tratamento mais ambulatorial. Agora, nos casos dos pacientes, que, além da questão do consumo de drogas, eles têm também alguns riscos para a própria vida, por exemplo, até problemas de ordem respiratória, por conta da inalação de algumas substâncias, ou então problemas cardíacos. Então, o tratamento é mais hospitalar e mais, assim, agudo para evitar que algo de mal possa acontecer. Inclusive, que ele venha a falecer, infelizmente, pelo consumo de drogas. O índice de sucesso em tratamentos, infelizmente, essa mensagem até parece que não motiva muitas pessoas, mas a gente precisa falar sobre isso. O índice de tratamento, muitas pessoas acabam abandonando isso. Então, eu tenho até um dado aqui, que, segundo o Conselho Municipal de Antidrogas de São Paulo, eles fizeram um levantamento e diz que 77% dos dependentes químicos não conseguem finalizar um tratamento que dura, em média, nove meses, dependendo de caso para caso. Esse índice, apesar de alto, ele é menor do que o de 2010, que foi quando foi feito um outro levantamento, quando esse índice era de 95% dos casos. Então, estamos avançando, né? É possível, através de um tratamento adequado, e tem outros fatores que podem fazer as pessoas seguirem em frente? Isso, com certeza, né? Eu vejo, na verdade, a questão dos narcóticos anônimos, né? Uma ótima iniciativa, né? E quando nós falamos de tratamento, não falamos apenas em medicação. Existe um acompanhamento psicológico, que é tão importante quanto a medicação. Então, essa é a ideologia dos CAPS, é fazer o tratamento psíquico do paciente, né? Ou seja, através, né? Se houver necessidade de medicação, né? Como também o social, né? Que é tratando essa reinserção do paciente, a sua comunidade, né? As pessoas, vamos dizer, atores sociais que possam fazer com que a pessoa consiga sair desse problema. Mas tem um fator também que é, você falou, na questão social. Muitas vezes, as pessoas que estão envolvidas com drogas, principalmente com consumo muito frequente, elas acabam se envolvendo com ilegalidades, né? Isso. Com tráfico, com coisas que, muitas vezes, aquele ambiente que a pessoa vive, mesmo sendo um lugar onde a família está, ela não vai conseguir sair das drogas e sair da situação que ela se envolveu. Então, tem muitos casos que, realmente, a pessoa tem que mudar radicalmente de vida. Isso. É interessante você ter falado isso, porque muitas pessoas acham que só pelo fato de você consumir o crack, é que você torna-se uma pessoa violenta. Isso não é verdade. Na verdade, a questão da violência, da questão do tráfico, é uma questão mais de onde, eu digo, é uma questão social. A questão da droga propriamente dita, ela não faz com que a pessoa se torne violenta, ou que vá buscar o tráfico, isso é uma questão social. Existem casos, realmente, de intoxicação, que o paciente, ele fica agitado, né? Mas, um suporte medicamentoso, tratamento médico e psicológico, o paciente, com certeza, vai ficar mais calmo e pode dar continuidade ao tratamento dele. O apoio da família sempre é fundamental. Fundamental. Ok. Vamos voltar a falar um pouquinho com o pessoal do Narcóticos Anônimos. João, por que que compartilhar experiências e como é que funciona a reunião? Se a pessoa chega lá, quais são os processos? Rafael, como eu falei, geralmente tem duração de duas horas. Nós fazemos algumas literaturas, né? Algumas leituras das nossas literaturas. Existe um momento que a gente faz a oração da serenidade. Algumas reuniões, nós temos o formato dos estudos dos 12 passos. Algumas reuniões é só de partilha. Partilha que eu falo são, que é justamente essa troca de experiência. E a maioria das vezes são nesses formatos. E aí, através dessa troca de experiências, é como se um estivesse fortalecendo o outro, é isso? Isso, é uma troca de identificação. Uma troca de identificação. Quando você percebe que você não está sozinho nessa situação, facilita? É isso? É uma força maior. Quando, inclusive, o núcleo da doença, do uso de drogas, me levou ao total isolamento. E eu, particularmente, fiquei muito feliz quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos e encontrei outras pessoas que sofriam, que tinham a mesma doença e que eu percebi que não era um defeito moral ou qualquer outro tipo. E sim que eu sofri de uma doença, da qual não se conhece a cura, mas que ela pode ser detida. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar sobre mitos e verdades de algumas coisas que as pessoas andam falando aí sobre as drogas. Fique com a gente, porque aqui tem discussão. Música Música Legenda Adriana Zanotto